Música Música Vem sabe que isso é um que eu gosto de fazer besteiras aqui a gente né Música 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 E tem outra madura, olha. Obrigada. Nós fazemos doce. Damora também é bom. Por isso que é proibido, porque várias plantas dependem dela, né? Depois que vocês olharem, tem várias árvores que começam a nascer por causa dela. Estou botando cachaça na guampa. Para o senhor tomar na guampa. Para o senhor tomar na guampa. Já tomou alguma vez, não? Não, vai ser a primeira vez. É, para tu tem a primeira vez, né? Exatamente. Então está aqui, olha. São diferentes? Aqui é cachaça. E esse aí o quê? Café. Bem lindo. Neste sítio. Maravilha. Então, Abel. Toda a serra que eu tenho desse. Hã? Toda florida nesta época do ano. Toda florida nesta época do ano. Toda florida nesta época do ano. Vamos lá. Toda florida nesta época do ano. Então, eu vou te dar uma forma de ação. Toda florida nesta época do ano. Toda florida nesta época do ano. Portanto, estamos vendo Urubici, a cidade de Urubici. Ora, cá temos a igreja de Urubici. Uma arquitetura bem moderna. A chuva do Abidão tem uma altura de queda de 100 metros. Um som bate nesta parede. Interessante. Um som bate nesta parede. As abelhas pegam para se transformar em um mel escuro. Dá um mel muito bom, não é? Da? Acácia negra. Acácia negra. É da mesma família. Só que esse mel de Bracatinga só vai ter mesmo aqui em Urubici, na região. Fora não tem. Ela não solta esse melato porque tem uma coxonilha que ataca essa planta e depois começa a sugar essa seiva, onde as abelhas pegam também para transformar em mel. A famosa erva mate. Erva mate. Pode mascar ela. Mascar ela que tu vai sentir o gosto da erva. Por que a gente toma o chimarrão? Mas chega bem que tu vai ver que a tua saliva vai ficar bem verde, escura. Sentiu o gosto? É bom? Se faz o chá. Hoje em dia a gente seca ela, a torra, para fazer o chimarrão, não é? Estás a gastar muito filme. Rápido. Ó, bem verde. Feta os arbóreos por todo lado. E aralcárias. É interessante. Chama-se barbas de bode. Estes siliconos pendurados nos troncos da árdua. O corte da Serra do Corvo, não é? Isso. De 90 metros de altitude. Tudo disto. É? É pedra, mas é areia. Quer filmar isso aqui? Sim. Está filmando? Sim. Pedra de areia. Olha o chão. Uau! A areia. Desfez-se toda. É que tá boa. E retardando. E a chuva. Que grande! Muita umidade aqui. Parece que ela cresce. É mesmo, dá para fazer guarda-chuva. Amém. Aquela serra lá ao fundo é? Morro da Igreja. Morro da Igreja. Que é a serra geral que nasce no Rio Grande do Sul, quase Santa Catarina e termina em Minas Gerais. E essa aqui é o prolongamento do corvo, né? Corvo branco. Corvo branco. Ainda na terra, na serra do corvo branco. Aralcárias. Pré-históricas, né? O tempo dos dinossauros já existia a Aralcária, hã? Será? Ah, é que é assim, né? É, vamos ter que acreditar, não é? O tempo dos dinossauros já existia. Cerro da Lebre. É, que também estava a pensar nisso. O tempo dos dinossauros já existia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri